Luciana Liviero. Ministro, boa noite. Boa noite, Luciana. O senhor tem dado a entender e até afirmado que vai voltar ao Brasil. O senhor acaba de ocupar esse cargo, então, na verdade, desde outubro do ano passado no Banco Mundial, são dois anos. O senhor pretende voltar antes disso? O senhor pretende, como tem se falado, comentado, se candidatar a algum cargo nas próximas eleições? Por exemplo, o de governador do estado de São Paulo? Luciana, olha, agradeço a pergunta. Eu pretendo voltar ao Brasil porque o Brasil é o meu país. Não sou gringo, apesar de ter um nome que parece uma estação de rádio, apesar de ser um nome alemão, né, Abraão? Não vai entrar, mas até na chamada, aí vocês colocaram o meu nome inteiro, então é Bragança de Vasconcelos. Meus avós vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, o sobrenome é alemão. O nome também é, né, o primeiro nome, Abraão, é americano e alemão, né? Mas o Brasil, a família da minha mãe está no Brasil desde sempre. Eu sou brasileiro, falo português, me sinto um estrangeiro aqui nos Estados Unidos. E olha que eu fui, era diretor da área internacional, trabalhei 20 anos no mercado financeiro, na iniciativa privada, fui diretor da área internacional, era responsável pela brocadeira aqui em Nova Iorque, pela Securities em Londres. Mas eu me sinto em casa no Brasil, eu não me sinto em casa aqui. Eu pretendo voltar. Quanto ao meu futuro, entre aspas, político, é importante dizer o seguinte, para mim é tudo uma novidade, com esse nome esquisito que eu tenho, é um nome diferente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria político, ou que eu fosse ser conhecido no Brasil, que as pessoas conseguissem pronunciar meu nome, realmente. Além disso, na minha família não tem um político, não tem um, eu não tenho um avô, um tio, um primo, de nenhum lado que seja filiado a um partido político, não tenho nada de político. E a terceira coisa, assim, eu acho que eu nunca vou ser um político, porque o meu jeito é muito, isso que você comentou, muito franco. O que eu vi no Congresso, aquela coisa de meu companheiro, meu colega, excelência, não é meu estilo, meu é assim, é um executivo da iniciativa privada, origem classe média de São Paulo, paulistano, com raiz no interior, muito direto e reto. Então, eu não sei, o que eu me disponho a fazer, o que eu já comentei várias vezes, é o seguinte, ajudar a evitar que o Brasil vire uma Venezuela. Mais importante que o cargo que eu vá ocupar é a gente estruturar um time, nenhuma estratégia para que você consiga evitar esse crescente de autoritarismo e sim de monopólios, oligopólios que estão sendo montados e reforçados no Brasil, junto com o marxismo cultural, isso tem que ser interrompido, continua crescendo com impunidade e corrupção, isso continua crescendo. Nós tivemos vitórias e agora teve um retrocesso. Como a gente faz para reverter? Como o executivo, cada um traz o seu cacuete, eu monto o time, eu traço estratégia, monto o time, elaboro ações e estou conversando. Meu irmão está cuidando de várias coisas, ele também está aqui nos Estados Unidos, o OEA, ele é secretário contra o crime, a segurança da OEA. Então, assim, a gente está, ele mora junto comigo, a gente sempre foi muito próximo, entramos nessa jornada em Brasília juntos e estamos tentando replicar o que a gente fez lá atrás com a Previdência, Banco Central, o plano de governo auxiliando o presidente Bolsonaro, acho que as pessoas não sabem, a forma da Previdência, meu irmão era o responsável, ele que estruturou, eu participei ativamente da elaboração dos números, foi assim que a gente conheceu o presidente Bolsonaro, Banco Central Independente foi a primeira conversa que eu tive com o presidente Bolsonaro, dois anos antes da eleição. Então, assim, tem muita coisa que a gente conseguiu implementar com sucesso e estamos pensando se é possível replicar em algumas frentes que a gente vê como fundamentais para evitar que o Brasil siga para um caminho sombrio.